Numa esprada na beira da mata Quando era criança, na tardinha que eu passava ali Ô feliz passarinho, me veio alegre cantar Vem te vir, que o eco há de ver Vem te vir Fiquei moço, deixei meu sertão E a porteira da estrada chorando eu bati Vem de longe avistei o coqueiro Balançando a sulha distante sumir Vem te vir magoado comigo Porque dele eu não me despedi Lançou triste na sonda do vento Seu canto de adeus Vem te vir E o eco há de ver Vem te vir Hoje aqui dessa grande cidade Eu me lembro chorando o lugar que eu nasci Eu já soube que aquele coqueiro O meu triste adeus Não vou te resistir Numa noite, uma chuva de ver Fez o velho coqueiro cair Mas de sonho ainda vejo o coqueiro E a ave cantando Vem te vir O eco há de ver Vem te vir 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 Vem te vir